Yeah! Vocês estão admirados com esse tipo de instrumento, né? Nós sempre dizemos que trabalhamos de verdade Não precisamos da vossa ideia Como é? A Liza Mero tá no beat Família famosa Júlio Manere DJ Rubens and Harry É Tchilipani Murima 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 Wai e setanu kubale Aya kantuele kewira kunyata Hiki li karele Aya kantuele kewira kunyata Hiki li karele Pugugu kudu ira karo Lua na kunyataale Pugugu kudu ira karo Lua na kunyataale Suma na taruu ira kiefie Hala kunyataale Etchuchu Etchuuuuunyatu metiwe Amém. 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 Nós pensamos mais duas vezes do que a própria pessoa. Aquele abraço, Manu Mulele Abdou Lafay, locutor da radio de Missambique